Música Você foi a culpada desse amor que ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou no erro sem saída Estou indo embora agora Meu amor não importa Porque o meu homem não chora Estou indo embora agora A minha mãe já está lá fora Porque o meu homem não chora Você foi a culpada desse amor que ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou no erro sem saída Quero ouvir Estou indo embora agora Por favor, não me importa Porque o meu homem não chora Porque o meu homem não chora O meu homem não chora A minha mãe já está lá fora Porque o meu homem não chora O meu homem chora sim senhora Chora sempre por mais Mas qualquer coisa Mas às vezes não acreditava Mas às vezes não acreditava Você que foi a culpada desse amor que ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou no peito sem saída 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 Você que machucou o meu coração Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Você que machucou o meu coração Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Por favor não ir embora Porque o homem não chora Vou ir embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Obrigado Diz que não precisas Você que machucou o meu coração Você que machucou o meu coração Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Você de coração Antiga não precisa Vai habrá É que ser assim Você que machucou o meu coração Antiga não precisa Vai habrá Eu já sonhei com a vida, agora eu sou Acho que me vou sofrer com você Tanto faz A única não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama demais Nada faz Mas tem que ser assim De ser de coração Quentiga, não precisa Concei a música Mas tem que ser assim Você de coração Quentiga, não precisa Tenho que ser assim De ser de coração Quentiga, não precisa Tem que ser assim, você de coração, ao dia não precisa lutar, ah, 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 tem que ser assim, você de coração, ao dia não precisa lutar, ah, 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 ah.